Atualmente a Casa São Simeão hospeda 81 idosos, 50 mulheres e 31 homens. Nesta quarta-feira a administração municipal oficializou o repasse de 50 mil reais para a instituição. O valor garante a disponibilização de 65 vagas públicas para o acolhimento de pessoas com idade acima de 60 anos. A prefeitura mantém um convênio importante aqui com a Casa São Simeão do ponto de vista de vagas custeadas pelo município. São 65 vagas, 65 idosos sendo atendidos com muita qualidade, com todo um bom acolhimento. E esse convênio, fruto de parceria agora com a Câmara Municipal, garante um apoio a mais, um recurso adicional no sentido do custeio do dia a dia das atividades que são desenvolvidas aqui por toda uma importante equipe de profissionais e um atendimento de acolhimento com muita qualidade para segurar muita dignidade na vivência desses idosos. O repasse corresponde às sobras dos recursos financeiros disponibilizados anualmente pelo Executivo para as atividades da Câmara de Vereadores. É uma proposta que surgiu na definição das sobras da Câmara de Vereadores. Normalmente nós temos feito essa ação, por exemplo, para Blumenau anualmente para a PAI. E aqui veio uma emenda proposta pelo vereador Marco Antônio e subscrita por mim, e que foi aprovada pelo conjunto dos 15 vereadores dando parte dessas sobras para o São Simeão. E eu acho que a gente fica feliz de poder estar aqui observando que esse recurso com certeza vai ser bem aplicado, como os outros recursos que vêm da assistência social mensalmente para o atendimento de idosos na nossa cidade. Então é uma oportunidade que nós temos de nos envolvermos mais ainda, de estarmos mais próximos, de nos engajarmos ainda mais com a questão social da nossa cidade. Para o presidente interino da Casa São Simeão, Nelson João de Souza Filho, o repasse na ordem de R$ 50 mil é muito importante e vem em boa hora. Essa quantia vem a nos ajudar a fazer algumas melhorias que a gente precisa na casa e também a compor algumas despesas que a gente tem na casa mensais que estavam hoje com alguma defasagem. Então vai contribuir bastante para que a gente possa colocar a situação da casa em uma regularidade. A Casa São Simeão é especializada em assistência integral e manter profissionais capacitados para o atendimento aos idosos. A unidade tem capacidade para atender, entre convênios públicos e particulares, 87 pessoas. A colaboração da sociedade é fundamental para a manutenção do asilo. No dia 25 do 4, então, faremos impedagem em prol da Casa São Simeão. O nosso objetivo é arrecadar fundos para proporcionar melhorias para a casa, tanto nas reformas, nas manutenções e na qualidade de vida para o idoso, tá? Para que aqui eles tenham um lar, um lar aconchegante, que a gente possa desenvolver um bom trabalho, um trabalho de excelência, que o nosso público é o idoso e ele merece todo o atendimento especial nessa casa. Por isso a gente solicita a comunidade para que participem voluntariamente do nosso pedágio, pode fazer inscrição na Casa São Simeão, diretamente na administração ou pelos telefones da casa ou celulares. Então, vamos lá.